Fugiu de casa e alistei-me na tropa. Acho que nunca na minha vida teria ficado apaixonado. Nem curto. Aposto que perdeste a tua inocência com uma velha qualquer da aldeia. Aposto que perdo. Não, não me atrevo. Com a criada do padre. Quero outra vez. Com a sobrinha. Não quero é saber tudo, tão depressa assim. Contar tudo de uma vez, fico sem futuro. Para que é que era aos quartos? Para dormir. Ai, o rei do homem do quarto ao lado. Amanhã não tenho coragem de olhar para ele. Então porquê? Um marido tem uma mulher. Uma mulher tem um marido para nada. Viajam então por prazer. Ou por desgosto. Quer dizer que por hoje manda o céu como calmo e que seja esta tegarala a falar. Então que falo. É uma história muito invulgar. Se não estiver cansado e tiver paciência, eu conto-lhe. Há catástrofes nas nossas vidas que nos obrigam a ver o mundo de um modo completamente diferente. Aqueles olhos. Já para não falar dos lábios. Quem sabe o que poderá acontecer? Ninguém. Bengalas, samarras, chapéus. Tchau, tchau.